Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, mais um vídeo diretamente do Chile, diretamente das cordilheiras dos Andes. E convido vocês a nos acompanhar mais esse vídeo. Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, então, mais um vídeo para vocês diretamente do Chile. Mais uma vez, diretamente das cordilheiras dos Andes. E agora, retornando do Chile para o Brasil. Estamos indo para casa, graças a Deus. Não esqueça galerinha, esse vídeo está sendo gravado no mês de dezembro, tá? Então, quando vocês forem ver esse vídeo, certamente já passou bastante. Então, a gente está fazendo vários vídeos aí para ter conteúdo para vocês. Então, não esqueçam que esse vídeo já foi, né? Muita gente aí, às vezes, pergunta quando a gente posta o vídeo. Pô, Jardim, tu está no Chile, estou indo para aí, então vou cruzar com você, né? E muitas vezes a gente nem responde. Por quê? Porque a gente já gravou esse vídeo. Esse vídeo foi há um tempo atrás. E aqui, não é diferente. Então, esse vídeo está sendo gravado em dezembro. Mas você vai ver lá para fevereiro, março, abril, sei lá quando você vai ver esse vídeo. Mas eu sei que você vai ver para frente aí, tá? Janeiro eu sei que não vai ser, porque pela quantidade de vídeos que eu já fiz, janeiro não vai dar. Acredito que fevereiro também vai ser para março, abril. Mas aí você, a hora que estiver assistindo, você já vai saber certinho. Vamos lá, então. Recapitulando tudo o que a gente tem feito nos últimos dias. A gente saiu lá do Brasil, né? Pegamos uma prancha. Na verdade, pegamos uma prancha. Nós não estamos com a câmera fria. Por quê? Porque um caminhão nosso, da Transportes Grau, né? Tinha tido problemas de motor lá no Chile. Então a gente pegou um caminhão, um DAF 480, um XF 480 2021. Engatamos zero quilômetro. Engatamos na prancha. E, só um pouquinho, galera. Só para vocês saberem. Aqui, ó. Está vendo o viaduto aí? Eu vou ter que passar pela lateral dele. Vocês estão vendo que tem uma estradinha? Eu não vou cruzar por dentro do viaduto, tá, galera? Eu estou com excesso de altura. Aqui até 4,40 metros. Eu estou com um pouco mais que isso aí. Porque o cavalinho que está lá atrás, ele é alto. Então eu não consigo cruzar por dentro desse túnel. Então tem alguns túneis que nós vamos cruzar pela lateral, ok? Então a gente vai ter que cruzar pela lateral, voltando para a pista novamente. Infelizmente, quando a gente está com uma altura acima do que esses viadutos, né? Essas contenções, na verdade, isso aqui serve mais para... Agora no verão dá para cruzar. No inverno já não dá por causa do gelo. Mas esses são os contenções de pedras que descem lá de cima e a neve também. Para a pista não ficar coberta. Então eles fizeram essas contenções. Por causa disso, tem uma estradinha do lado. Quando a altura não dá, né? É liberado para passar pela lateral. Então lá para frente vai ter uns túneis lá que lá a gente cruza. Mas esses aqui são mais baixos. Esse aqui a gente não vai conseguir cruzar. Tá bom? Só para vocês entenderem por que eu estou passando pela lateral do viaduto. Então a gente já está retornando agora. Vocês vão ver aí que a gente já vai retornar para a pista. Muito cuidado sempre para quem está dentro do túnel, né? A gente olha para ele entrar para ver se não tem ninguém vindo aí. E a entradinha aqui é estreitinha. Tem que entrar vagarosamente para não errar, né galera? Se errar aqui já era. Tá vendo aí do lado direito nosso? É um cânion aqui, né? Então tem um... Deixa eu subir aí. Só um pouquinho. Esperei o caminho passar. Porque eu vou ter que passar lá do outro lado para voltar, né? Porque senão não sobe lá. Essa carreta ainda por cima, galera, ela é uma prancha de dois eixinhos. Os dois eixos ficam lá atrás. E a gente não está acostumado aí. Estou acostumado com LS, com três eixos na carreta. Essa aqui tem dois e é bem atrás. Então ela corta muito. Então tem que fazer sempre a abertura para poder não cruzar nos lugares errados. Para não passar os pneus em cima, né? Que era o caso ali. A saída ali era bem apertadinha. Então tem que cruzar lá do outro lado e voltar. Mas vamos lá então. Saímos do Brasil. Viemos do Brasil com a prancha. Colocamos um DAF XF480. Colocamos um DAF XF480 0 também em cima da prancha. Como vocês acompanharam nos vídeos anteriores. E a gente vem embora para o Chile. Ok? Chegamos no Chile. Descarregamos o caminhão. Que estava novo. O caminhão novo. Pegamos um problema. E colocamos para cima da prancha. Aqui novamente nós vamos ter que sair pela direita novamente. Por causa da altura. Olha lá nós novamente. Enquanto isso eu deixo explicando para vocês aqui. Vocês vão curtindo aí. Porque até hoje. Aqui é complicadinho, galera. Dá um medo, né? Dá um frio na barriga aí, ó. Porque no lado. E aí não é fácil. Tomara que as pistas todas sejam as pistas estejam 100%, né? Porque a gente não sabe. Eu nunca ando por fora aqui. Eu sempre ando por dentro. Não vai que lá na outra ponta lá não tenha entrado. Aí complica aí, né? Não tem saída, cara. Mas vamos lá. Deixa eu continuar falando para vocês. Enquanto isso vocês vão curtindo essas imagens incríveis aí. E de uma forma diferente de conduzir aqui no Chile. Galera. Então a gente colocou a prancha. E fomos embora. Chegamos no Chile. Descarregamos o caminhão novo. Passamos um dia inteiro, galera. Passamos trabalho para colocar o outro para cima da prancha. Porque o motor estava em problema. Ele ficou engatado. E a gente não conseguiu colocar no sistema para poder liberar os freios, né? Na verdade, o diferencial. E estava engatado. Estava em caixa engatada. A marcha engatada. Então a gente não conseguiu. Tivemos que tirar o eixo da tração. Para poder liberar o rodado. Enfim. Passamos bastante trabalho aí nisso aí. Mas conseguimos. Colocamos para cima. Tivemos que colocar um cambão. Com um caminhão. Colocamos o cambão no outro. E empurramos para cima da prancha. O caminhão. Problema. Marramos e viemos embora. E estamos indo embora. Enfim. Aí o que aconteceu? Lá a gente teve que tirar. Esse caminhão que está em cima da prancha. É um Volvo. E esse Volvo. Ele tem um defletor. Ele tem um defletor. Aquelas abas de ar, sabe? Em cima do caminhão. A gente teve que tirar. Mesmo assim, ele é um teto alto. Então ele ficou bem alto o caminhão. Então a gente teve excesso de altura. Excesso de altura. Deixa eu só explicar também outra coisa. Quando a gente veio para o Chile. Quando na fronteira da Argentina para o Chile. A gente deixou o caminhão novo. Lá na fronteira lá. E a gente veio só na prancha. Veio só com a prancha aqui para o Chile. Então esses viadutos que vocês estão vendo. Eu não passei com o outro caminhão em cima. Eu passei sem o caminhão. Então. Agora que a gente está voltando. Com algum caminhão em cima. Nesse trecho que tem esses viadutos baixos aqui. Então eu estou indo lá. Lá na fronteira. Eu vou seguir viagem. O motorista vai pegar o caminhão. O motorista que estava lá no Chile. Ele está vindo comigo. E ele vai pegar o caminhão que está aqui na fronteira do Chile com a Argentina. Entendeu? Entenderam? Deu para entender? Minutinho. Então vamos lá. O caminhão agora a gente está cruzando aí. Esquênios na lateral direita aí. Então todos esses viadutos baixinhos. Eu vou ter que sair pela lateral. Já o túnel. O túnel Cristo Redentor. Que é onde faz a divisa do Chile com a Argentina. O túnel eu acredito que vai dar para passar. Pela altura que nós temos. Ele dá para passar. O túnel lá é mais alto. Só essas contenções aí que são mais baixas. E aí estamos indo, galerinha, galerinha. Olha essas imagens, galera. Olha essas imagens. Lugar esplêndido. Lugar incrível. Cada dia mais apaixonado. Por isso aí. Então vocês estão entendendo que a gente está retornando. Vocês estão entendendo que a gente fez esse vídeo em dezembro de 2021. E a gente está indo, voltando para casa. Voltando, voltando para casa. A gente ama esse lugar. Eu adoro fazer essas viagens pelo Mercosul. Portanto, voltar para casa é maravilhoso. Quem não gosta de voltar para casa, né? Quando a gente sai, a gente sai todo emocionado. Que vai viajar, que vai pegar, vai retornar naquele lugar que a gente já retornou. Mas estar em casa não tem preço também, galera. É muito bom. Então, galerinha. Olha essas imagens aí. Cordilheira dos Andes. Famosas cordilheiras. Muita gente, pessoal. Associa, quando se fala em cordilheira dos Andes, associa cordilheira dos Andes os caracóis. Aquele que tem a... Os caracóis. Na verdade, a cordilheira dos Andes é longa. Ela é muito longa. A gente leva quase um dia todo para cruzar todas as cordilheiras. Os caracóis é algo que está um pouco à frente nossa aqui. A gente não passou os caracóis ali. Os caracóis ali são de Los Andes. Andamos um pouco e pegamos as cordilheiras. Mas os caracóis estão lá na frente ainda. A gente nem chegou. Sentido Brasil, nós vamos ter que subir os caracóis lá. E eu vou mostrar tudinho para vocês aí, através da nossa câmera externa, ligada em cima do caminhão. Então eu coloquei a câmera em cima do caminhão para pegar essa imagem que você está vendo. Não tenho a imagem minha. Aqui a gente já vai sair pela lateral também. Vamos sair aqui. Vocês podem ver que é bem estreitinho. Vamos acelerar um pouquinho para passar esse caminhão aqui. Então a gente vai ver se vai dar certo. Então ele está indo bem devagarinho na subida. A gente está mais leve, então. Então o nosso é um 480, que pelo que eu vi ele é um 340. Então o nosso caminhão é bem mais forte também. Vamos dar uma pegadinha aqui para ver se a gente consegue passar ele por fora, mas consegue passar. Olha a aguinha ali correndo no rio. Essa água aí, galera. Só para vocês terem uma ideia, essa água é do gelo. Derretimento do gelo lá das copas, lá do topo das montanhas, que vai derretendo e vai correndo essa água aí. Então essa água é a água que está derretendo do gelo, né? Daqui a pouquinho já vai começar o gelo novamente e aí fica tudo branquinho aí. Em breve a gente vai fazer vídeos aí com muita neve, muita neve aí. Quem sabe a gente vai voltar para o inverno aí para a gente poder passar essas imagens para vocês também. Galerinha, aproveitando então, mandar um abraço para todos os inscritos do canal. Um meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Sou muito grato por vocês estarem nos acompanhando. Aqueles que já fazem um baita tempo aqui que estão com a gente. Tem uns aí inscritos que desde o começo sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Então sou muito grato. Obrigadão a todos vocês, tá? Não posso citar nomes porque se eu começar a citar nomes eu vou esquecer de muita gente, né? E aqueles que estão chegando, você que está chegando hoje pela primeira vez, meu, muito obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo. Obrigado por estar aqui. Se caso você gostar do vídeo, clica ali embaixo. Vai ter o inscreva-se. Inscreva-se no canal, vai abrir o sininho, clica no sininho. Toda vez que a gente fizer um vídeo, postar um vídeo, você vai ser notificado, né? E assim você vai poder ver imagens como essas mais vezes, né? Aqueles que já nos acompanham há bastante tempo, que também gostam do nosso vídeo, mas não são inscritos, nos ajudem. Se inscrevendo no canal, né? E você que está assistindo também, se quiser nos ajudar a fazer com que esse canal cresça, dependendo de vocês, o que vocês podem fazer? Compartilhar o vídeo. Ali vai, clique em compartilhar, vai abrir um link. Aquele link que você manda para os seus amigos, né? Para os seus grupos de família, para todos os conhecidos aí que gostam de caminhão, principalmente que gostam de viagens. Não só de caminhão, mas que gostam de viagens, né? Então, você pode compartilhar com eles e também isso vai fazer com que o canal cresça. E eu vou ser grato demais por vocês. Beleza, galerinha? Mandar um abraço para a galera lá de Chapecó, todos aqueles que nos acompanham, nossos amigos, parceiros de estrada, parceiros da empresa que eu trabalho. Um grande abraço para a cidade de Santa Vitória do Palmar, do Sul, Chuí, Fronteira Brasil-Uruguai. Um grande abraço para toda aquela galera, GFS, Fronteira Sul, Antigos, como é que é o nome do grupo lá? Antigos, Fronteira Sul, a gente tinha esquecido já, o Antigos Fronteira Sul também, um grande abraço. Da minha cidade também, lá da minha cidade de Natal. Um grande abraço para os uruguaios, para os argentinos, para os chilenos que nos acompanham, paraguaios, para todo o Brasil de sul a norte, de norte a sul, de leste a oeste, enfim. Todos os brasileiros aí de todas as regiões, eu muito obrigado por nos acompanhar. E aqueles que estão em outros países aí, que não são esses que eu citei, sejam bem-vindos ao canal. E meu, muito obrigado por nos acompanhar e estar vendo nossos vídeos. Beleza, galerinha? Tá aí então, estamos fazendo nossa viagem, retornando para o Brasil. Vou deixar, vamos já finalizando esse vídeo com mais de 14 minutos, mais ou menos, 15 minutos de vídeo. Não sei mais como está aqui exatamente. Mas, meu, muito obrigado. Espero que tenham gostado de mais essas imagens que a gente está trazendo para vocês. Fico feliz em poder proporcionar tudo aquilo que estou vendo agora em tempo real e vocês aí, através da telinha, me acompanhando em mais essa viagem. Eu não consigo hoje fazer uma viagem se não tiver vocês pelo outro lado. Toda vez que eu ando no caminho, a primeira coisa que eu penso é ligar uma câmera e trazer para vocês imagens incríveis como essas aqui. Eu sou muito grato a Deus todos os dias por me proporcionar esses momentos e, principalmente, por ter vocês aí do meu lado e acompanhando essas viagens. Nunca me sinto só porque eu sei que vocês estão aí do outro lado. Beleza, galerinha? Muito obrigado. Sejam bem-vindos e, mais uma vez, que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja abençoando você que está no trabalho agora, na boleia do caminhão também. Um grande abraço, Deus abençoe e fui.